Fala galera, é o Emerson Rari Viajantes do canal Eu Viajando Com Você e hoje estou aqui em Évora, essa cidadezinha de Portugal, da região de Alentejo de Portugal de 47 mil habitantes, fica a cerca de uma hora e meia de Lisboa Essa cidade que ainda guarda vestígio da ocupação romana, tem influências mourisca, medieval é conhecida como a cidade-museu e tem coisas de mais de 2 mil anos atrás e é a única cidade de Portugal a aparecer na lista de cidades mais antigas da Europa Isso sem falar da gastronomia e dos vinhos de alta qualidade da região além do charme de uma cidade murada Então bora se perder pelas ruas dessa cidade e conhecer um pouco mais esses tesouros históricos espalhados Bora pro vídeo? E como eu disse aqui na introdução, essa é uma cidade murada Então a primeira coisa a se fazer é achar os pontos de entrada dessa cidade Aqui eu vou mostrar rapidinho alguns pontos de entrada, mas fique tranquilo aqui no decorrer do vídeo Vou mostrar com mais calma cada uma delas E aliás, tem uma que fica bem pertinho do aqueduto e vale a pena você sair pra ver o aqueduto do lado de fora E como a gente chegou em Évora de ônibus, chegando pela rodoviária do Alentejo A gente entrou pela porta do Raimundo que fica cerca de 500 metros Aliás, já que a gente comentou, vale mencionar que pra chegar em Évora você pode chegar tanto de ônibus como de trem Saindo ambos do terminal Sete Rios em Lisboa E demora cerca de 1 hora e 45 minutos pros dois casos E nem preciso falar que uma das maiores dicas é você se perder pelas ruas nessa cidade Até porque na verdade a gente estava perdido mesmo A gente tinha acabado de entrar na cidade E estávamos procurando os principais pontos turísticos Então já serve de turismo mesmo Quando você está perdido A Universidade de Évora, fundada em 1559 É uma das universidades mais antigas de Portugal E uma das mais antigas no mundo ainda em funcionamento E do ladinho ali da Universidade de Évora Olha só que a gente encontrou um lugar bem legal Jardim Público de Évora Vem tem início Agora, vamos lá Vem tem Vem tem Vem uma coisa muito diferente que eu vejo em portugal estamos em um parque público aberto e olha a e olha só os pavões andando por aí e andando pelo parque olhando para os pavões achamos uma passagem secreta aqui eles vão passar aqui ó vai passar para o outro lado do moro vamos ver o que tem do outro lado e do outro lado do moro continua o parque aliás essa é uma forma de entrar aqui ó para dentro da cidade murada também e volta para as ruas aqui em busca do centrinho que é só que a gente encontrou mercado municipal chegamos aqui no mercado municipal de ébora mas parece um mercado bem pequenininho aqui ó não sei se a gente chegou muito cedo mas é um mercado municipal bem sem graça estava quase tudo fechado ou vazio e olha só achamos alguns peixes aqui só atitude de curiosidade vamos ver o preço e falando de curiosidade quem já viu e quem já comeu peixe espada tem gosto de que? deixa aí no seu comentário olha só que curioso essas barraquinhas aqui eu não sei se a parte interna estava vazia porque justamente as barracas internas elas foram pro lado de fora pode ser? não sei te dizer mas hoje essa parte externa estava mais movimentada e logo atrás das barraquinhas do mercado municipal olha o que apareceu igreja de são francisco e do lado ali tem uma portinha que vai dar para a capela dos ossos e aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém. E apesar da Capela dos Ossos fazer parte da Igreja de São Francisco, em termos de turismo, de museu, ela tem uma entrada separada e, diferentemente da Igreja de São Francisco, ela é cobrada a parte, um valor de 6 euros por aduto. Nos ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos, essa é a frase que tem na entrada da Capela dos Ossos, que traz a reflexão da transitoriedade e da mortalidade da vida humana, da impermanência da existência e a importância de aproveitar cada momento. E confesso que mesmo tendo visto fotos, chamar a Capela dos Ossos, você saber toda essa reflexão, ao entrar nessa capela, você tem um certo impacto. Demora um tempo pra você entender o que é aquilo, pra que é aquilo, chega a ser macabro, não sei explicar assim. E pra quem tiver interesse, eu vou deixar aí na descrição do vídeo os dois poemas que a gente encontra aí dentro da Capela. E além dos ossos, temos duas múmias aí expostas, coisa que não é comum pra região, mas diz a lenda que era um pai e filho que batiam na mãe e a mãe, antes de morrer, lançou uma praga. A terra de vossas sepulturas não vos desfaça. E apesar da entrada da capela ter uma data de 1810, essa capela foi construída mais ou menos no início do século XVII. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL No antigo dormitório dos Frades, instalou-se um núcleo museológico, com acervos do próprio convento e de outros conventos franciscanos e borenças extintos. Obras que datam mais ou menos do século XVI ao século XVIII. E mais uma coisa inusitada é a coleção de presépios que a gente encontra lá. E por incrível que pareça, é muito interessante, porque a gente tem presépios de todos os tipos, tamanhos, cores, culturas. E olha esses presépios aqui que cabem em umas garrafinhas minúsculas. E passando de um lado pro outro no museu, caímos aqui numa área externa e olha a surpresa. Uma vista bem privilegiada de Évora. Dá até pra procurar aqui onde a gente vai comer, chover é pra cima. E olha só a Catedral de Évora, ou a Sé de Évora. Com certeza a gente vai passar lá, é um dos pontos principais daqui. E olha só o que temos aqui, um relógio de sol. Quem já viu um? E como a gente viu lá de cima, essa pracinha aqui, praça 1º de Maio, parece ser um lugar bem gostoso pra comer. Eu pelo menos gosto dessas mesinhas assim numa praça, acho bem gostoso. Esse solzinho. Então, bora dar uma volta aqui e ver o que tem de interessante. Quem quiser ver os preços do cardápio, eu vou colocar aqui rapidinho. Vocês podem dar um pausa no vídeo, ou se vocês quiserem, eu posso colocar no meu Instagram. Deixa o seu comentário aí. E nós acabamos parando no restaurante da foto do último cardápio, o restaurante Repas. Olha que gostoso esse clima. E acho que esse vinho tira um pouco a minha memória, porque não lembro exatamente o que a gente comeu. Mas eu acho que foi a carne de porco alentejana e o bacalhau a moda da casa. E estamos agora aqui na praça dele. E Giraldo, olha essa praça que é sensacional. É uma das praças principais aqui de Évora. E apesar do edifício do Banco de Portugal parecer ser bem antigo, ele é do século XX. Foi construído entre 1907 e 1911 com o arquiteto Adans Bermudes. Mas vamos falar da praça propriamente dita. A praça de Giraldo é o coração do centro histórico de Évora. É aquele lugar onde todos os caminhos vão cair nele. E como não podia deixar de ser, temos também restaurantes, cafés, mesinhas no meio da praça, bem gostoso. Porém, os preços eram um pouquinho mais salgados do que a gente encontrou ali na praça 1º de maio. Música 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 E depois desse belíssimo final de tarde na praça de Giraldo, vamos turistar pelas ruas de Évora. Estamos aqui na praça de Giraldo. Praça do Sertório. Música 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 E aqui o Arco da Rua Dona Isabel. Passando o Arco da Rua Dona Isabel ali, viramos à direita, frente ao Templo Romano. Música Chegamos aqui no Templo Romano de Évora. Sim, é isso mesmo que você ouviu, temos um Templo Romano aqui em Évora. Mas antes, vamos conhecer aqui, ó, Jardim Indiana, esse jardim aqui maravilhoso que temos na frente do Templo Romano. Música 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 Acabei de ver uma menina bebendo água aqui, ó, tá aqui, né, não sei se isso aqui tem alguma relação, tá, fonte do amor aqui, ó, bebeu água, vai trazer o amor, não sei, porém, quem quiser tentar, fique à vontade. Música Música Se vocês acham que tudo que a gente viu até agora era velho, acredite ou não, esse templo aqui, ó, ele foi construído mais ou menos nos meados do século I. Música Música E aqui do lado, aqui, ó, Igreja São João Evangelista, ou Igreja dos Loyos, e aqui a pousada dos Loyos, tudo isso aqui, ó, faz parte de um complexo que chama Castelo Caneval. Música 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 E chegamos na Sé Catedral, mas cadê a entrada? Chegamos aqui numa lateral, num fundo, e não tinha como dar a volta. Não era uma volta, damos uma volta no prédio e chegamos na entrada. Até tentamos dar a volta no quarteirão, mas vimos que não era tão simples assim, não era tão perto. E no caminho, olha o que a gente achou aqui, pátio de São Miguel. Mas vamos dar uma olhada pra ver o que é. E olha só que legal, que surpresa. Bom, a parte 1 desse vídeo sobre Évora, essa cidade incrível, vai ficando por aqui. A gente vai ver o pátio de São Miguel e o palácio de São Miguel, no comecinho da parte 2. E por aí a gente continua, e tem muita coisa legal pra ver ainda. Tem a Catedral de Évora, ou essa a Catedral. Enfim, tem muita coisa legal. E se você gostou desse vídeo até aqui, da parte 1, já deixa aquele like. E se você não é inscrito, já se inscreve aí pra saber quando vai sair a parte 2. É logo, daqui a uns dois dias, já sai. Se você estiver vendo esse vídeo mais pra frente, já tem a parte 2 aí. Logo que acaba esse vídeo, você já pode assistir. E se você é novo no canal e gostou desse conteúdo, vou dar uma dica. Acessa lá a minha playlist, que você vai encontrar muito vídeo parecido com esse aqui. Com muita informação, belas imagens, imagens de drone, dicas, experiências e tudo mais. Beleza? Aí se você curtir, aí sim vou falar pra você se inscrever no canal. Porque tenho certeza que ainda vou produzir muito mais conteúdo. Você vai gostar, vai ser muito útil pra você. Beleza, galera? Então, aguarde aí a parte 2, que tá saindo logo, logo. Falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto